Olá amigos do canal A Vida Orante, tudo bem com vocês? Graça e paz da parte de Deus nosso Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo a todos. Vamos meditar e rezar juntos a Via Sacra com Santo Afonso Maria de Ligório. Oração inicial Senhor Jesus Cristo, vós com tanto amor entrastes nesta via para morrer-des por mim. Eu, porém, tantas vezes vos desprezei, agora de toda a minha alma vos amo, e porque vos amo, arrependo-me do fundo do coração de ter vos ofendido. Perdoai-me e permiti que vos acompanhe nesta via. Vós, por amor a mim, caminhais para o lugar em que por mim há vez de morrer, e eu também, por amor a vós, desejo acompanhar-vos para convosco morrer. Amantíssimo Redentor, ó meu Jesus, desejo convosco viver e morrer. Primeira estação. Jesus é condenado à morte. Nós vos adoramos, ó Cristo, e vos bendizemos, porque por vossa Santa Cruz remistes o mundo. Contemplemos como Jesus Cristo, já flagelado e coroado de espinhos, foi, por fim, injustamente condenado à morte por Pilatos. Oração. Ó Jesus adorável, não foi Pilatos, mas minha vida iníqua, que vos condenou à morte, pelo mérito deste tão penoso itinerário, no qual entrais rumo ao Monte Calvário. Peço-vos que benignamente me acompanheis no caminho pelo qual minha alma se dirige à eternidade. Amo-vos, ó Jesus, meu amor, mais do que a mim mesmo, e do fundo do coração. Me arrependo de ter-vos ofendido. Não permitais que eu novamente me separe de vós. Dai-me amor perpétua a vós, e fazei de mim o que quiserdes. O que vos for agradável também o será para mim. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O bom nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Segunda estação. Jesus carrega a cruz. Nós vos adoramos, ó Cristo, e vos bendizemos, porque por vossa Santa Cruz, remistes o mundo. Contemplemos como Jesus Cristo, levando a cruz aos ombros, lembrava-se no caminho de oferecer por nós, ao Pai Eterno, a morte que havia de sofrer. Oração. Pai, que me separe de ti, dai-me amor perpétuo a vós e fazei de mim o que quiser, diz. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Terceira estação. Jesus cai pela primeira vez. Nós vos adoramos, ó Cristo, e vos bendizemos, porque por vossa Santa Cruz remistes o mundo. Contemplemos a primeira queda de Jesus sob o peso da cruz. Tinha ele a carne por causa da cruenta fagelação, ferida de muitos modos, e a cabeça coroada de espinhos derramar ainda tanto sangue que mal podia mover os pés por falta de forças. E porque era oprimido pelo grave peso da cruz e assolado sem clemência pelos soldados, Por isso aconteceu-lhe de cair muitas vezes por terra ao longo do caminho. Oração. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Quarta estação. Jesus se encontra com sua Mãe Dolorosa. Nós vos adoramos, ó Cristo, e vos bendizemos, porque por vossa Santa Cruz remixes o mundo. Contemplemos como deve ter sido o encontro neste caminho do Filho e da Mãe. Jesus e Maria se olharam entre si, e os olhares mudos que trocaram foram outras tantas setas a atravessar o coração amante de ambos. Oração. Amantíssimo Jesus, pela dor acerba que experimentastes neste encontro, tornai-me, eu vos peço, verdadeiramente devoto de vossa Mãe Santíssima, e vós, ó minha dolorosa Rainha, intercedei por mim, e alcançai-me uma tal memória dos suplícios de vosso Filho, que minha mente esteja sempre detida na piedosa contemplação deles. Amo-vos, ó Jesus, meu amor, arrependo-me de ter-vos ofendido, não me permitais novamente pecar contra vós, dai-me amor perpétuo a vós, e fazei de mim o que quiserdes. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. 5ª Estação O sirineu ajuda Jesus a carregar a cruz. Nós vos adoramos, ó Cristo, e vos bendizemos, porque por vossa Santa Cruz remistes o mundo. Contemplemos como os judeus obrigaram Simão de Sirene a carregar a cruz atrás do Senhor, vendo Jesus quase expirar cada passo devido ao cansaço e temendo por outra parte que morresse no caminho aquele que queriam ver pregado a cruz. Oração Ó docíssimo Jesus, não quero, como o sirineu, repudiar a cruz. De bom agrado, abraço e tomo sobre mim. Abraço especialmente a morte que para mim estabelecestes com todas as dores que ela trará consigo. Uno, minha morte a vossa e a se unida ofereço a vós em sacrifício. Vós morrestes por amor a mim. Quero também eu morrer por amor a vós com a intenção de vos agradar. Vós, porém, ajudai-me com a vossa graça. Amo-vos, ó Jesus, meu amor, e arrependo-me de ter vos ofendido. Não permitais que eu novamente vos ofenda. Dai-me amor perpétuo a vós e fazei de mim o que quiserdes. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Sexta estação. Verônica limpa com um sudário o rosto de Jesus. Nós vos adoramos, ó Cristo, e vos bendizemos, porque por vossa Santa Cruz remistes o mundo. Contemplemos como aquela Santa Mulher Verônica, vendo Jesus abatido pelas dores, com o rosto banhado em suor e sangue, estendeu-lhe um pano em que, purificada a face, ele deixou impressa sua imagem. Oração. O meu Jesus, formosa era antes a vossa face, mas agora não aparece assim. Tão deformada está por feridas e sangue. Ai de mim, como era formosa também minha alma quando recebi a vossa graça pelo batismo, mas, pecando, tornei a disforme. Vós somente, meu Redentor, e podeis restituir a antiga beleza. Para que eu façais, rogo-vos pelo mérito de vossa paixão. Amo-vos, ó Jesus, meu amor. Arrependo-me de ter-vos ofendido. Não permitais que eu novamente vos ofenda. Dai-me amor perpétuo a vós. Fazei de mim o que quiserdes. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Sétima estação. Jesus cai pela segunda vez. Nós vos adoramos, ó Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo. Contemplemos a segunda queda de Jesus sob o peso da cruz, na qual se lhe aprofundam todas as chagas da venerável cabeça e de todo o corpo, e se renovam todas as angústias do doloroso Senhor. Oração. Ó mansíssimo Jesus, quantas vezes me concedestes o perdão. Eu, porém, recai nos mesmos pecados e renovei minhas ofensas contra vós. Pelo mérito desta vossa nova queda, ajudai-me a perseverar em vossa graça até a morte. Fazei-me em todas as tentações que avançarão contra mim, que em vós sempre me refugie. Amo-vos de todo o meu coração, ó Jesus, meu amor. Arrependo-me de ter-vos ofendido. Não permitais que eu novamente vos ofenda. Dai-me amor perpétuo a vós e fazei de mim o que quiserdes. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade. Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Oitava estação. Jesus fala às mulheres de Jerusalém. Nós vos adoramos, ó Cristo, e vos bendizemos, porque por vossa Santa Cruz remistes o mundo. Contemplemos como estas mulheres, vendo Jesus morto de cansado e coberto de sangue, são tocadas de comenseração e choram copiosamente. Mas voltando-se a elas, Ele diz, não choreis por mim, antes chorai por vós mesmas e por vossos filhos. Oração. Ó doloroso Jesus, chora os pecados que cometi contra vós, não só pelas penas que me fizeram digno, mas sobretudo pela tristeza que vos causaram a vós, que tanto me amastes. Ao choro me move menos o inferno que o amor a vós. Ó meu Jesus, amo-vos mais do que a mim mesmo, arrependo-me de ter-vos ofendido, não permitais que eu novamente vos ofenda. Dai-me amor perpétuo a vós e fazei de mim o que quiserdes. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nona estação, Jesus cai pela terceira vez. Nós vos adoramos, ó Cristo, e vos bem dizemos, porque por vossa Santa Cruz, remistes o mundo. Contemplemos a terceira queda de Cristo sob o peso da cruz. Caiu, porque era demasiada a sua fraqueza e excessiva a crueldade dos algozes que lhe queriam acelerar a marcha, embora ele mal pudesse dar um passo. Oração. Ó Jesus, tão maltratado pelo mérito desta falta de forças que quisestes padecer no caminho do Calvário, confortai-me, eu vos peço com tanto vigor que já não tenha respeito algum às opiniões dos homens e domine minha natureza viciosa, porque ambas as coisas foram a causa porque desprezei outrora a vossa amizade. Amo-vos, ó Jesus, meu amor e de todo meu coração, arrependo-me de ter vos ofendido, não permitais que eu novamente vos ofenda, dai-me amor perpétuo a vós e fazei de mim o que quiserdes. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, amém. Décima estação, Jesus é espoliado de suas vestes, nós vos adoramos, ó Cristo, e vos bendizemos, porque por vossa Santa Cruz, remistes o mundo, contemplemos com que violência arrancaram as vestes a Cristo, como o traje interior estivesse muito pegado à carne, aberta pelos flagelos, os carnífices, ao puxarem-a, rasgaram-lhe também a pele, tenhamos compaixão de nosso Senhor, e lhe falemos assim. Oração, ó inocentíssimo Jesus, pelo mérito da dor que parecestes nesta espoliação, ajudai-me, eu vos peço, adespir-me de todo afeto as coisas criadas e com toda a inclinação de minha vontade, converter-me somente a vós, que sois tão digno do meu amor, amo-vos de todo o meu coração, arrependo-me de ter-vos ofendido, não permitais que eu novamente vos ofenda, dai-me amor perpétuo a vós e fazei de mim o que quiserdes. Pai nosso que estás nos céus, santificado, seja o vosso nome, venha a nós, o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, amém. Décima primeira editação, Jesus é pregado à cruz, nós vos adoramos, ó Cristo, e vos bendizemos, porque por vossa Santa Cruz remistes o mundo. Contemplemos como Jesus é arremessado sobre a cruz e de braços estendidos, oferece sua vida ao Pai Eterno em sacrifício pela nossa salvação. Os carnífices o pregam à cruz e depois de erguerem esta, deixam levantado no infame patíbulo, abandonado a uma morte cruel. Oração, ó Jesus, tão desprezado, pregai meu coração aos vossos pés, para que com vínculo de amor, eu permaneça sempre a vós ligado e jamais seja de vós separado. Amo-vos mais do que a mim mesmo, arrependo-me de ter-vos ofendido, não permitais que eu novamente vos ofenda, dai-me amor perpétuo a vós e fazei de mim o que quiser, diz. Pai nosso que estás nos céus, santificado, seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Décima segunda estação, Jesus morre na cruz, nós vos adoramos, ó Cristo, e vos bendizemos, porque por vossa Santa Cruz, remistes o mundo. Contemplemos Jesus preso à nossa cruz, após três horas de luta, consumido, enfim, pelas dores, ele deu corpo à morte e de cabeça inclinada entregou o Espírito. Oração. Ó Jesus morto, movido por íntimos afetos de piedade, beijo esta cruz em que vós, por minha causa, cumpristes o curso de vossa vida. Pelos pecados cometidos, mereci uma morte infeliz, mas vossa morte é minha esperança. Pelos méritos de vossa morte, concedei-me e peço-vos que abraçados os vossos pés e abrazados de amor por vós, eu entregue um dia meu espírito, amo-vos de todo o meu coração, arrependo-me de ter-vos ofendido, não permitais que eu novamente vos ofenda, dai-me amor perpétuo a vós e fazei de mim o que quiserdes. Pai nosso que estás nos céus, santificado, seja o vosso nome, venha a nós, o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, amém. Décima terceira estação, Jesus é descido da cruz, nós vos adoramos ó Cristo e vos bendizemos, porque por vossa Santa Cruz remistes o mundo, contemplemos como dois dos discípulos de Jesus, José e Nicodemos, o tiraram sem vida da cruz e o colocaram nos braços de sua mãe dolorosa, que recebe o filho morto com grande amor e o abraça eternamente. Oração, ó mãe das dores, pelo amor com que amais vosso filho, recebei-me como servo vosso e rogai a ele por mim e vós, ó meu Redentor, porque por mim morreste, fazei benignamente com que eu vos ame, a vós somente desejo, nem quero nada fora de vós, amo-vos, ó Jesus, meu amor, e arrependo-me de ter-vos ofendido, não permitais que eu novamente vos ofenda, dai-me amor perpétuo a vós e fazei de mim o que quiser, diz, Pai nosso que estás nos céus, santificado, seja o vosso nome, venha a nós, o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, amém. Décima quarta estação, Jesus é sepultado, nós vos adoramos, ó Cristo, e vos bendizemos, porque por vossa Santa Cruz, remistes o mundo, contemplemos como os discípulos levam Jesus sem vida ao lugar da sepultura, triste, a mãe os acompanha, e com as próprias mãos, acomoda o corpo do filho à sepultura, fecha-se este, enfim, e todos vão embora. Oração, ó Jesus sepultado, beijo esta pedra que vos acolheu, mas após três dias, a vez de ressurgir, por vossa ressurreição, fazei-me, eu vos peço, ressurgir glorioso convosco, no último dia, e ir para o céu, onde unida a vós para sempre, usei de louvar e amar por toda a eternidade, amo-vos, e arrependo-me de ter-vos ofendido, não permitais que eu novamente vos ofenda, dai-me amor perpétuo a vós, e fazei de mim o que quiserdes, Pai nosso que estás nos céus, santificado, seja o vosso nome, venha a nós, o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, amém. Oração final a Jesus crucificado, eis-me aqui, ó meu bom e dulcíssimo Jesus, humildemente prostrado de joelhos em vossa presença, peço e suplico-vos com todo o fervor de minha alma que vos digneis gravar em meu coração os mais vivos sentimentos de fé, esperança e caridade, de verdadeiro arrependimento de meus pecados e um firme propósito de emendar-me, enquanto vou considerando, convivo, afeto e dor, as vossas cinco chagas, tendo presente as palavras que já o profeta Davi punha em vossa boca, ó meu bom Jesus, transpassaram minhas mãos e os meus pés e contaram todos os meus ossos. Obrigada a você que nos acompanhou até o final, que o Espírito Santo fortaleça a sua fé e que Nossa Senhora o proteja. e a sua fé